São 11 horas e 23 minutos, nós já estamos de volta ao vivo dos estúdios da TV em Tempo com o programa Agora, o programa da comunidade. E começamos este bloco falando de um destaque lamentável que trouxe a ronda policial neste fim de semana. Trata-se de um crime brutal que teve suas imagens compartilhadas pelas redes sociais e que mostram um momento da agonia de uma pessoa ferida e ferida por golpes de faca, ferida por golpes de gargalo, de garrafa e que agoniza até a morte. Marcia Lasmar. Amaral, esse vídeo foi filmado por um morador e flagrou o momento exato em que um travesti conhecido como Bruna golpeia uma mulher. A vítima chegou a ser socorrida, mas infelizmente morreu no local. O crime foi em Educandos, zona sul da cidade. Vamos acompanhar agora, aqui na tela. Esse vídeo mostra minutos depois da vítima ser culpiada. A moça se levanta, mas logo cai novamente. Larissa Ferreira, de 22 anos, teve o pescoço perfurado com o pedaço de uma garrafa por este travesti. Tudo começou aqui nesse bar. Depois de uma discussão, o travesti teria atacado uma amiga de Larissa, que teve um corte superficial no rosto. Ele voltou para esse bar aí. Aí, uns 5 minutos, 10 minutos, ele ficou aí dentro e demorou a outra. Que morreu, saiu atrás dele. Aí, daqui, eu não fui ver ela aqui. Foi na outra rua que aconteceu a morte dela lá. Lá, o travesti encontrou Larissa e a matou. Ele estava bem aqui jogado. Ele foi em cima dela. Inclusive, hoje eu tirei, que estava um sujo de sangue. Ele em cima dela. Aí, quando eu gritei, eu disse, meu Deus, é briga. Aí, ele saiu e ela tombou para lá. Ela tombou para lá, toda ensanguentada. Larissa foi socorrida pelo SAMU, mas não resistiu e morreu. O travesti, identificado como Bruna, está foragido. A delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga o caso. Você vê que brutalidade, né? A gente traz aí essa notícia para, mais uma vez, destacar o que é a falta de noção do ser humano. A brutalidade em que o ser humano acaba praticando um homicídio e ainda sai fazendo chacota e dizendo é isso que acontece com quem se mete comigo. Eu quero saber qual é o resultado dessa situação para esse travesti. O travesti, Bruna, está foragido, vai ser preso e agora tem um sangue sujo nas mãos que não se limpa passando água. É isso que é importante. Ela sai esfregando a mão e tirando o sangue da Larissa da mão dela, mas não adianta que não tenha água que tire esse sangue das mãos da travesti, Bruna. E a Larissa, infelizmente, morreu no local porque ela recebeu um golpe fatal no pescoço e por causa de uma briga. Ela foi tentar defender a amiga que já havia sido golpeada no rosto pelo travesti e acabou sendo morta por esse ser humano que não tem o que se dizer. Simplesmente que é um monstro. E acabou saindo um criminoso que está sendo procurado pela polícia, ainda não foi encontrado pela polícia e não contava que o seu ato seria ali registrado e que serviria no futuro de prova no inquérito policial. É isso que a gente traz hoje para você aí. Mais uma vez destaca o que é, infelizmente, essa bebedeira sem controle. Eles estavam todos no bar, beberam, 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 acabaram brigando, se envolvendo numa confusão louca e está aí o resultado. Uma pessoa foragida e uma morta que morreu na hora, depois de um golpe fatal no pescoço amaral. A delegacia especializada em homicídios e sequestros já está investigando o caso. E essas imagens que foram feitas por um morador que acompanhou toda a movimentação e a briga e que por meio do seu aparelho celular filmou tudo, são cruciais para o andamento do processo policial. E elas são claras e apontam claramente, objetivamente, esse travesti como o autor do crime. É interessante a gente falar ainda que nas próximas horas ele deve ser preso. Deve ser preso nas próximas horas, não tem como se esconder por muito tempo. É uma questão realmente de tempo a prisão dele. Mas dizer, Marcia Lasmar, que pelas recentes alterações na nossa lei, ele cometeu um crime hediondo. Ainda é interessante a gente citar isso, Marcia. Pois é, Amaral. Aí qualquer crime agora praticado contra a mulher é considerado um crime hediondo. A gente traz aí essa situação. Mais uma vez uma mulher foi morta de forma agressiva, de forma animal, grotesca e por um homem. A gente traz aí esse destaque porque é um travesti, mas não deixa... é um homem. E ele cometeu um crime violentíssimo contra duas mulheres. Não foi contra uma só. Uma, infelizmente, foi a óbito. Mas ele agrediu mais cedo, ali ainda nesse momento aí, a amiga dela. Há golpes de canivete, há golpes de faca também. Então, é uma brutalidade e ele vai responder por um crime hediondo. Trago pra vocês aí essa informação já pra servir de alerta. Nosso sistema penal, nossa legislação penal está cada vez pior, mais agravada nas condutas em que se envolve violência contra a mulher. E mais uma vez a gente destaca aqui essa agressividade que terminou na morte violenta de uma mulher de 22 anos, Amaral. Uma coisa que, infelizmente, é muito clara nessas imagens, aparece claramente que é a frieza com a qual ele executa o crime. Ele age como se isso fizesse parte da rotina da vida dele. Portanto, daí já surge uma suspeita. Será que ele não está envolvido em outros crimes como esse? Em outros crimes parecidos a esse? Qual será o envolvimento dele em outros casos, por exemplo? É isso que a polícia deve explicar a partir do momento que prendê-lo. Mas você que está aí do outro lado, que assiste o programa da comunidade na Zona Sul de Manaus, pode ajudar a polícia a encontrar este homem envolvido no crime. Que é a figura de um travesti que simplesmente golpeou uma mulher. A faca, a garrafa, não se tem explicado exatamente qual foi o objeto que ele usou. A verdade é que ele matou uma pessoa de maneira fria e agora está sendo procurado pela polícia. E você que está aí no Educando, Zona Sul da capital, pode ajudar a encontrá-lo. É só ligar neste momento para 181. Você não precisa se identificar. Sua identidade, na verdade, é mantida em sigilo. E você vai ajudar a polícia e a delegacia especializada em homicídios e sequestros a encontrar este homem aqui, esse travesti que é hoje acusado de homicídio, de tirar a vida de uma jovem de 22 anos. Coloca a imagem mesmo, diretor, aquela em que ele vem limpando a mão de sangue. Porque essa aí, quem conhece, sabe exatamente onde ele está. Quem conhece, sabe exatamente onde ele está e ele precisa responder pelo crime que cometeu, pela atrocidade que cometeu. Feriu uma pessoa de maneira fatal, matou uma pessoa, sai aí, ó. Está nem aí, ele passa a mão assim como se estivesse irritado, né? Passa a mão no sangue, né? A mão ali, ele tenta limpar a mão como se estivesse irritado ainda de estar com a mão suja de sangue. E aquilo que você bem falou, Marcia Lajmar, é essa sujeira, essa daí, é fácil de limpar. Mas a outra, dificilmente ele vai se livrar dela. 11h31. E Amaral, sabe o que a gente traz aqui pra você que está aí do outro lado? Ele é uma pessoa encrenqueira. Porque de acordo com informações que a nossa equipe de reportagem apurou no local, ele chegou no local, tentou pegar a bebida da amiga da Larissa. A amiga da Larissa reagiu, porque ele chegou do nada e tentou levar a bebida da amiga da Larissa, que foi quem, no caso, se envolveu numa primeira briga com a Bruna, no caso, com o travesti Bruna, que acabou sendo golpeado e não satisfeito. Ele estava nesse dia aí com o cão no couro. Vou falar uma coisa francamente aí pra você que está aí do outro lado, como diz a minha avó aí de antigamente, dizia assim, estava atacado, ele queria fazer alguma coisa muito ruim, muito péssima, porque ele chegou lá, brigou com a amiga da Larissa, a Larissa tentou apartar, tentou defender e acabou morta. Então ele estava ali pra matar ou morrer, estava num dia ali que ele estava, sei lá, o que passou na cabeça dessa pessoa aí pra destruir a vida de outra pessoa. Tentou fazer com a amiga da Larissa, não conseguiu, acabou acertando a Larissa, que não fez nada demais a não ser tentar defender a amiga, que já havia sido ameaçada pela Bruna um pouco mais cedo e, no final das contas, acabou morta, Amaral. 11 horas e 32 minutos ainda na zona sul da capital, três pessoas acabaram presas depois de assaltar diversas residências. Eles foram denunciados e a polícia os prendeu em flagrante, é destaque que continua vindo da zona sul da capital na nossa Ronda Policial do Agora. Solta aí, diretor. Gabriel Santos, Anderson Pereira e Luan Moreira são acusados de assaltar uma casa no Japií no mês passado. Arrombaram a porta da frente e cometeram um furto, né? Subtraíram eletrônicos, celulares, peças de roupa, cordão de ouro da vítima. Todos têm passagem pela polícia. Anderson por roubo e Luan e Gabriel por tráfico e furto. Anderson também teria ameaçado os investigadores. O Anderson, de posse ainda do celular da vítima, desse fato ocorrido no dia 23, ele encaminhou uma mensagem de áudio para o celular de um dos integrantes da equipe de investigação com tom ameaçador, dizendo que a polícia poderia ir à procura dele e que ele receberia a bala. Os três vão responder por furto qualificado e a associação criminosa. O trio já foi encaminhado à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Olha, geralmente essa é a postura mais comum adotada por esse tipo de meliante, por esse tipo de sujeito que acaba vivendo do crime, vivendo de planejar e executar crimes. Separa para mim mais uma vez, Cristiano Loureiro, o que disse o delegado em relação às ameaças, porque durante as investigações, enquanto a polícia estava ali no encalço, um deles ali munido de uma coragem extrema, porque é fácil ter coragem quando se está armado, né? É muito fácil de se dizer corajoso quando se tem um revólver ali na mão, carregado e apontado para alguém, né? É muito fácil de se dizer corajoso quando se está com um revólver ameaçando uma família que está dentro de casa e que muitas vezes é assaltado por trios como esse aqui, ó. Trios como esse aqui. Aí o que o delegado fala? O delegado diz o seguinte, que não bastava o fato deles serem organizados ali para assaltar residências, eles também não tinham medo da polícia e geralmente não tem. Sim, geralmente não tem medo de policial e recebe policial a bala. Mas não satisfeito disso, ele fez questão de ressaltar esse perfil, mandando uma mensagem de áudio para o investigador responsável pela prisão dele. Solta aí o que disse o delegado, diretor. Arrombaram a porta da frente e cometeram um furto, né? Subtraíram eletrônicos, celulares, peças de roupa, cordão de ouro da vítima. Todos têm passagem pela polícia. Anderson por roubo e Luan e Gabriel por tráfico e furto. Anderson também teria ameaçado os investigadores. O Anderson, de posse ainda do celular da vítima, desse fato ocorrido no dia 23, ele encaminhou uma mensagem de áudio para o celular de um dos integrantes da equipe de investigação com um tom ameaçador, dizendo que a polícia poderia ir à procura dele e que ele receberia a bala. O senhor está pronto para fazer qualquer coisa. Está pronto para matar e para morrer. O resultado é que a polícia trabalhou muito bem. Chegou até os 13, sem que houvesse nenhum tipo de troca de tiros, prendeu e agora eles vão responder pelos crimes que cometeram. São pessoas consideradas perigosíssimas. É o tipo do assaltante que entra dentro da casa do cidadão de bem, armado, ameaça todo mundo, toca o terror e leva tudo que tem. Quando não consegue entrar dentro de casa, pratica esse tipo de assalto na rua mesmo e escolhe geralmente vítimas bastante vulneráveis. Pessoas idosas, adolescentes, querem saber de faturar, faturar rápido para manter o crime que sustenta esse tipo de assalto, que é o tráfico de drogas, que está na origem desse tipo de delito aqui e faz isso geralmente muito rápido. Marcelo Asmar, os três vão mais uma vez responder pelos crimes que cometeram. Já tem origem, já tem passagem pela polícia, já tem outros crimes que praticavam e não estão muito preocupados, não. Vão passar algum tempo dentro da unidade prisional, daqui a pouco estarão soltos novamente e por ausência de algum tipo de política de reabilitação que para muitos não adianta, isso é um fato, vão voltar a delinquir. Amaral, sabe o que você falou aí de coragem? Você começou o comentário falando de coragem. Eu queria ver, sabe o quê? Esses caboclo aqui, terem coragem mesmo para trabalhar, coragem para estudar, porque trabalhar e estudar tem que ter coragem, porque não é fácil não, né? Apesar de ser muito mais fácil estudar e trabalhar deve ter que cometer crime e ir preso. Eu acho que é muito melhor você procurar um emprego e estar trabalhando todos os dias do que ir preso como eles vão agora. Agora, essa coragem, nenhum desses três aqui tiveram. Coragem para buscar e para batalhar na vida, não. A coragem deles é só com arma e punho e ameaçando pessoas que não têm como se defender. Eu quero ver agora, Amaral, eles terem coragem lá na penitenciária. Eu quero ver cadê o brabão dentro da cadeia com outras pessoas iguais aí que todo mundo quer ser mais bravo do que o outro, quer ser mais valente do que o outro. Aí eu quero ver a coragem dele lá dentro, que vão responder agora a processo criminal. Amaral. 11 horas e 38 minutos, a ronda policial continua. Um homem foi preso e um menor apreendido em Iranduba. A dupla é suspeita de tráfico de drogas. Os dois foram encontrados depois de denúncias no Cidade Nova, bairro do distrito de Cacau Pereira. Com Adriano Soares da Silva, de 24 anos, a polícia encontrou entorpecentes e um revólver calibre .38 com numeração raspada, além de munições. Com um adolescente de 17 anos, também estavam porções de ox e cocaína. Os dois foram levados ao 31º distrito de polícia de Iranduba. O maior vai responder por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo e o menor deve cumprir medidas socioeducativas. É mais um caso que vem da região metropolitana de Manaus, em Iranduba, e do maior distrito do município que é alvo de uma violência organizada e que cresce todos os dias. É necessário que a polícia avance contra o crime em Iranduba. Como é fácil a gente observar hoje pessoas ligadas ao crime terem acesso a armas de fogo. Parece que tem arma de todo tipo e calibre circulando. É um perigo enorme. Aliás, a gente fala disso porque a lei do desarmamento novamente é discutida no Congresso Nacional porque o bandido hoje não adianta. Se você não tiver uma política e isso foi falado lá atrás, uma política de desarmamento, principalmente do crime organizado, quem fica vulnerável é o cidadão de bem. Marcia Lasmar. E a Maral, a gente traz aí que vários assaltos aconteceram esse ano, só esse ano aqui na cidade, com roubos de armas de fogo. Então você verifica aí que essas armas de fogo, essas armas estão circulando aí para cometer esse tipo de crime. Não podemos esquecer os menores aí se tiver um momento de consciência dentro aí da sua evolução fisiológica e psicológica que avalie sua conduta acompanhada de adultos que querem usar você, usar o menor para cometer crimes. Por causa da lei da menoridade penal, a lei de que o menor não vai para a cadeia, recebe aí medidas socioeducativas, os maiores se valem desse artifício para usar o menor para cometer crime. Então é importante avaliar essa situação aí porque o menor acaba a vida do menor, o menor vai cometer, comete ato infracional que no caso porque recebe esse dor porque é menor que está cometendo, mas está cometendo junto com esse adulto aí os crimes que ele está mandando fazer. Então mais uma vez a gente traz aqui essa problemática que é a família participando dessa educação e principalmente cuidando o menor de perto para ver com quem ele está andando e o que é que ele está fazendo. Porque para esses dois aqui já era, a polícia pegou e agora os dois vão responder dentro da responsabilidade de cada um, Amaral. O menor não é preso, não vai para a unidade prisional comum, mas ele sofre sim medidas de privação de liberdade. Ele é recolhido por um bom tempo, ele passa a não ter mais a liberdade que ele tinha antes. É interessante repensar isso, é interessante pensar, aliás, nisso antes de se meter numa situação como essa aqui que geralmente leva o menor a ter uma pena de privação de liberdade. É isso o que acontece. Vamos em frente com a ronda policial. Um homem foi preso em flagrante na Compensa Zona Oeste de Manaus depois de praticar assalto a um restaurante. O Giovanni Passos de 19 anos foi preso em casa, meu amigo. Com ele foi encontrado um revólver calibre 38 com numeração raspada e munições. Com ele estava um outro homem também que participou do assalto, era considerado foragido, mas já foi encontrado pela polícia. Mais uma arma circulando e mais uma dupla recolhida por assalto. Uma maneira, Marcelo Asmar, que a gente sempre fala aqui, é a forma que o tráfico de drogas encontra de rapidamente recolher dinheiro para sustentar um comércio ilegal que tem nessas pessoas escravos. São escravos do tráfico, são operários do tráfico que se acham que estão ali com muita coragem de posse de uma arma de fogo recolhendo dinheiro para traficantes e que agora vão ter a liberdade privada, vão responder por crimes sérios, vão ter a ficha suja e dificilmente, dificilmente vão conseguir reconstruir a vida se permanecerem com essa mentalidade. Porque infelizmente, Amaral, quem confia, né? Depois que vai alguém preso aí que volta para a sociedade, é difícil o empregador confiar que aquela pessoa está realmente recuperada. Agora eu admiro, sabe o quê? A persistência para cometer crimes. Porque a maioria dessas pessoas que são presas aqui pelo trabalho da Polícia Civil e da Polícia Militar, elas são presas e são reincidentes. Por que não tem essa persistência aí para tentar conseguir um emprego? E não vem com essa história de que não tem emprego no mercado, não? Que tem uma empresa aí que a gente sempre passa ali na André Araújo que vive procurando vaga para auxiliar de estoque e nunca tem ninguém para trabalhar no lugar. Porque não quer se preparar, porque não quer ter persistência no bem. Fica com persistência no mal, roubando, sendo preso, sai, rouba de novo, comete crimes, comete assaltos, ameaça pessoas que não tem nada a ver com as escolhas de vida dele e aí acaba nesse resultado aqui. Quer dizer, muda um pouco a tua vida, vai ter persistência para trabalhar e estudar que eu tenho certeza que as coisas começam a acontecer positivamente. Mas não, querem ficar? É no mundo do crime. No mundo do crime só tem dois finais. Ou vai preso, que saque vá preso porque daí consegue pensar e refletir, tentar mudar a vida ou então morre. Esse é o final para quem está no mundo do crime, Amaral. Muito bem, este caso aqui foi registrado no 19º Distrito Integrado de Polícia da Zona Oeste da Catau e eles vão responder por assalto e porte ilegal de arma de fogo. Destino para quem insiste em permanecer aí na criminalidade. Vamos mudar de assunto, vem aí a Márcia Lasmar trazendo para você Dica Especial Dica Você Sabe. Recado bacana é com ela. 11h44, Marcinha. Amaral, joga para mim e eu quero conversar com você que está aí do outro lado. Como é que você quer estar daqui a 10 ou 20 anos, hein? Com certeza bonita e jovem, não é mesmo? Então comece agora a tomar Imekap Rejuvenescedor. Imekap Rejuvenescedor é um antissinais revolucionário enriquecido com bionutrientes ativos que retardam o envelhecimento. Imekap Rejuvenescedor é muito eficaz porque age nas camadas mais profundas da pele onde os cremes não alcançam nutrindo e revitalizando a estrutura da pele e assim transformando a aparência do seu rosto. Imekap Rejuvenescedor ainda possui colágeno que aumenta a umidade da pele prevenindo a formação de rugas deixando sua pele mais firme e com um aspecto mais jovem. Faça o tempo parar para você com Imekap Rejuvenescedor. Imekap Rejuvenescedor um novo conceito de beleza comprove. Você encontra Imekap Rejuvenescedor em todas as farmácias do Brasil mas a preços promocionais só nas redes de farmácias Angélica e Farma Bem. Eu disse Angélica e Farma Bem. Imekap Rejuvenescedor tem a garantia de qualidade Dive com Farma não aceite outro. Amaral, é contigo. 11h45 lembrando que a TV em tempo o SBT Manaus com o nosso sinal já está operando em caráter experimental na cidade de Coari. Alô Coari obrigado pela audiência de todos os dias a tendência é que o nosso sinal melhore a cada dia porque estamos em fase experimental e logo logo a gente vai ter direto de Coari as informações assim como tem de Tefé de Parintins e da região metropolitana. Intervalo rapidinho daqui a pouco a gente volta com muito mais informação e comunidade pra você. Até já!